Mas hoje surgiu, eu estou aqui hoje com o Gerson Filipe, no final do expediente, nós estávamos no jornalismo e de repente apareceu uma matéria, eu dou crédito, Marcelo Lula, SC Pauta, tem uma série de gravações, como a gente não ouviu as gravações, aqui hoje a gente preza pela responsabilidade, você não ia soltar, assim, sem ouvir primeiro, sem analisar, enfim. E eu pedi até o Gerson, que coordena toda essa parte. E acompanhei também, Tigrão, acompanhei. Se alguém acompanhou tudo isso, o Gerson Filipe, não é, Gerson? Exatamente. O Gerson esteve na coletiva lá. Coletiva? É, ele esteve lá na coletiva. Tem coisa, hein, Gerson? É, uma semana, né, Tigrão, boa noite a você, boa noite ao prefeito Fabrício, uma semana de muito trabalho envolvida em toda essa cobertura e ficamos surpresos, Fabrício, com a matéria divulgada pelo Marcelo Lula, porque mostra supostas trocas de mensagem, uma ligação também envolvendo a compra do celular do Glauco Piai. Lobista que, inclusive, conversou com a Rádio Menina essa semana, né, a gente falou com ele no Bote a Boca no Trombone, sobre também as mensagens que ele havia trocado, né, com alguns integrantes, inclusive com o Leonel Pavan, que é candidato no município de Camboriú. E essa matéria do Marcelo Lula, ela traz informações de um envolvimento, suposto envolvimento do senhor, na compra desse celular que foi furtado. Qual que é o posicionamento do senhor em relação a isso? Houve realmente a compra desse aparelho celular furtado? Isso é uma cortina de fumaça para esconder a verdadeiro, verdadeiro conteúdo que há nas denúncias que foram expostas pela Folha, que foram expostas pelo Globo, que foram expostas pelo Diarinho, inclusive contendo ali mensagens e depósitos nas contas, né, das candidaturas, envolver as candidaturas do Pavan e da filha dele, Juliana Pavan, aqui em Balneário Camboriú. É engraçado que a tentativa de desconstruir o seu conteúdo seja dizer agora de que eu estou envolvido na suposta compra de mensagens. A primeira vez que eu falei sobre isso, que eu falei sobre essa mensagem, foi após um vídeo que o Pavan me fez, me atacando, e tomei conhecimento de supostas mensagens através disso. E aí foi a primeira vez que eu falei, na verdade, sobre essas mensagens. Foi num vídeo após o Pavan dizendo. Após isso, a Folha de São Paulo relatou, no mesmo dia, o dia depois, o Diarinho relatou, essa organização criminosa, né, dando detalhes de áudios, dando detalhes de repasse de dinheiro, dando detalhes de serviços como merendas, como água e esgoto, dando detalhes sobre cesta básica, dando detalhes, inclusive sobre a quantia que essas empresas estão pagando. E eu relato isso no vídeo. Então, essa é uma cortina de fumaça. E não se até agora não se chegou para desmentir se essas mensagens, esses depósitos, esse relacionamento é verdadeiro ou não. Perfeito. E sobre as gravações, a gente não ouviu sobre as gravações. Não, eu ouvi, Tigrão. Eu já ouviu, né? Eu ouvi a gravação. Sobre as gravações, não é só com relação ao prefeito. Tem outras pessoas também envolvidas. Tem outras pessoas, outros políticos envolvidos, enfim. Até, ó, me dá 600 agora. 400 agora. 400 agora, 600 depois da eleição. Eu não tenho absolutamente nada a ver com compra de qualquer tipo de situação. Eu noticiei isto, eu noticiei após o vídeo do Pavan. Foi onde eu dou a notícia sobre o caso. O senhor deve ter tido acesso à matéria, deve ter acompanhado também a matéria divulgada pelo Marcelo Lula. Eu, na verdade, no caminho aqui, eu comecei a ler e depois não acompanhei o detalhamento. Tem uma ligação que seria... Mas ele fala ali, parece que na hora que eu falo, ele está chegando, né? Sim. Que supostamente ele está chegando. É onde eu remeto para qualquer tipo de informação que converse com a autoridade policial, com a autoridade, com a guarda, com a autoridade policial, que tome conhecimento sobre esse assunto. Mas o senhor tinha informação, então, que o Glauco P.I. estava na cidade, na Land Rover, com a quantia em dinheiro? Não, eu não tinha essa informação. Eu não tinha essa informação, eu não tive essa informação sobre a prisão. Eu tive a vinda dele para cá. Eu tive a informação que ele foi preso depois de ter saído em alguns lugares. Até então, eu não tive contato com a guarda sobre essa suposta prisão e nem sobre o conhecimento que ele estava em Bonére, com o Brilho. E essas trocas de mensagens que apareceram, em momento nenhum houve alguma negociação? Não há troca de mensagem minha de qualquer, envolvendo quantia de dinheiro alguma. Não tem nada nessas gravações. Não, troca de mensagem minha envolvendo dinheiro algum. Não há nenhuma troca de mensagem minha envolvendo negociação. E até porque, mais uma vez, eu noticiei isso após o Pavan trazer que havia essas mensagens. Aí que foi aonde que eu realmente fui responder o vídeo dele, porque essas mensagens estavam rolando nas redes sociais. E depois, tão verdade é que a Folha de São Paulo traz uma notícia, inclusive escabrosa, envolvendo toda essa situação, colocando o Balneário Camboriú no roteiro. Infelizmente, no roteiro de notícias policiais, que até agora não se veio a público dizer qual é o envolvimento, se os depósitos bancários são ou não são verdadeiros, quais as empresas, qual o relacionamento com essas empresas. que supostamente estariam aqui adquirindo serviços pós-eleição, se assim a candidata ganhasse, loteando a prefeitura de Balneário Camboriú. O senhor conhece o Glauco, não é? Glauco Piai. Não, não conheço. O senhor conhece? Não conheço. Nunca teve contato com ele? Nunca conheço. Não conheço. O que eu lembro, nunca falei com ele, não conheço, não sei. Não soube da sua prisão após o fato ocorrido, inclusive noticiado. Até então nem sabia que ele estava na cidade. E também hoje teve um vídeo de um agente da guarda municipal relatando que teria tido uma armação na prisão e de que eles estavam, inclusive, os guardas, teriam ido até Itajaí, pegado a placa, de que teria tido uma trama para fazer a prisão do Glauco Piai em Balneário Camboriú. O senhor viu o vídeo? Eu recebi o vídeo. O senhor viu do guarda? Eu vi o vídeo, inclusive a Fran do Diarinho me fez contato agora comigo, me perguntando sobre essa situação. Primeiro, esse guarda, segundo tem fotos, é apoiador da candidata Juliana Pavano. Não só não sinta. Ok. É o apoiador da candidata, certo? Segundo, eu não fiz conversa com a guarda em nenhum momento, nem com ele, nem com Castanheira, sobre a prisão desse carro com dinheiro. Agora, a guarda fez um movimento de abordar o carro, certo? Ela abordou o carro, mais uma vez, tomei conhecimento disso após. Mas abordou o carro e lá foi encontrado um dinheiro que até agora não se explica a origem. Esse é o fato. Não se explica a origem do dinheiro. Por que o dinheiro está preso? Está prendido ainda. E por que o dinheiro está preso? Por que o dinheiro lá está? Esse é o fato. Que deve ser apurado, que deve ser explicado, que deve ser elucidado. Mas, repetindo aqui, eu soube da prisão do carro e do dinheiro e do celular após isso ter acontecido. Esse celular, que você entrevistou o Glauco, por isso que eu tive que citar comigo aqui hoje, que você tem mais detalhes sobre esse caso. A purana, enfim. Esse celular que foi roubado, ou cortado, enfim, ele deu, ele fez boletim, parece que... Fez, fez boletim de ocorrência. Eu estava olhando aqui, eu não li a matéria toda. Esse celular teria sido oferecido para mais pessoas envolvidas. Esse celular foi oferecido ao senhor, prefeito? Esse celular, me parece que sai na matéria, eu não cheguei nem a ver o conteúdo. Não sei se é o mesmo celular que foi apreendido ou não pela polícia. É um celular que foi, na verdade, furtado no município de Itajaí, no dia 14 do mês de setembro, se eu não estou enganado. Ou seja, antes da prisão do Glauco P.I. Esse celular é antes da prisão dele? Antes da prisão dele. Então... O mercado público. Todas essas informações, inclusive esses vídeos que estavam ocorrendo, sendo colocados nas redes sociais, eram vídeos que estavam circulando por muitas pessoas. Muitas pessoas. Inclusive com o boato de que algumas pessoas teriam informações sobre isso. Que teriam informações sobre suposto esquema. Pessoas de Itajaí, pessoas de Balneário Camboriú, pessoas de Camboriú. Eu não participei de compra. Foi ofertada a conversa. Quando foi ofertada a conversa, eu pedi que procurasse, então, ali, as informações que verificasse com a polícia essas informações. E não há absolutamente nem nada sobre troca de mensagem comigo sobre isso. E como o senhor ficou sabendo desse esquema? Do esquema... Do esquema do P.I. A primeira vez que me pronunciei foi após o Pavan noticiar, então, que havia armação de vídeos contra ele. Mas já se saía boatos e imagens e mensagens, né? Que estavam... Boatos que estavam circulando nas redes sociais, que estavam circulando entre pessoas, que havia todo um esquema preparado em algumas cidades. Eu não tinha detalhes sobre isso. Você falou de celular, Gerson, envolve uma série de políticos, inclusive de Camboriú também. Segundo uma... Na primeira quinzena de setembro, o celular, segundo o Marcelo, começou a passar por um verdadeiro processo de leilão. A primeira suposta tentativa de venda aconteceu em Camboriú. Ele mesmo é o que está na... Em Camboriú. Eu não... O que está aqui na matéria... Segundo a matéria do Marcelo Lula. Do Marcelo Lula. Certo? É isso, Gerson. Agora, é preciso, né? É preciso, mais uma vez, trazer luz. Trazer luz a essa... A esse conteúdo, desse material, que foi exposto pela imprensa nacional, que foi exposto pela imprensa local. A sua veracidade, eu acho que tem que ser... Tem que ser apurada, né? Claro, através da quebra de sigilo. Ah, sim. Através da quebra de sigilo bancário, telefônico, né? Onde se apura a veracidade. Até agora, eu não vi uma manifestação em relação a isso. Como também, em relação à prisão da guarda municipal, que houve a prisão da guarda municipal, não se discute a origem do dinheiro. Sim. E que se apure as circunstâncias da prisão. Mas lá estava, não haveria prisão se não tivesse o quê? Se não tivesse fruto de uma ilegalidade no transporte de 100 mil reais sem identificação de origem. Que é o que está sendo investigado agora pela polícia civil. E a polícia tem que, evidentemente, apurar, investigar, né? Para descobrir realmente tudo o que tem acontecido. Certo? Deu o nosso tempo. Obrigado, Gerson. O Gerson está aqui porque ele está desde quando começou. Aliás, te parabenizar porque você foi o primeiro, inclusive, a entrevistar o Glauco. Esse é o meu orgulho aqui. Não, o Gerson participou da coletiva. E depois foi na coletiva. Acompanhando todos os lados da história. Inclusive, nós denunciamos. Nós denunciamos isso. Nós denunciamos. Nós denunciamos toda a exposição das matérias e nos órgãos competentes. Obrigado, Gerson. O presidente se segue. Obrigado, prefeito. Eu que agradeço. Bom final de semana, tá? Um abraço. Fica com Deus.